Olá, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo quarenta, verso quatro. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Amém. Aqui nós temos as palavras de Deus a Jó, Deus faz algumas perguntas e Jó então responde, né? Eu sou indigno, que te responderia eu? Meus irmãos, quando eu cheguei no seminário, foi tudo muito novidade para mim, eu nunca havia saído na vida adulta da minha cidade, no Rio de Janeiro, e chego a Campinas, hospedado, tudo era maravilhoso, e com a minha memória ainda permanece, aquele prédio que parece um castelo, as salas de aula, o alojamento dos solteiros com aquelas camas duplas, uma mesinha, uma parte da estante, uma porta que era um guarda-roupa embutido, digamos assim, com as gavetas, tudo maravilhoso. E logo, logo a gente se depara com a biblioteca, e com a biblioteca era algo fascinante, embora sem nenhuma orientação, você vai vasculhando, esbarra aqui, esbarra por lá, e o sentimento sempre era de frustração, de se deparar com algo muito grande para você, tão pequeno. E com o passar dos anos, eu fui criando uma admiração muito grande pelos autores alemães. Eu creio que em algum vídeo eu comentei isso, pela sua precisão e, de modo especial, pela sua bibliografia. Isso começou a me chamar bastante a atenção, já que em muitos livros de autores alemães, a bibliografia de cada capítulo vem já na primeira página do capítulo. Letras miúdas, autores inacessíveis, quer pela língua, quer pela distância, ou seja, tudo era muito mais difícil do que é hoje, eu sei. Mas isso não deixou de marcar-me profundamente. De respeito, de admiração por esses grandes autores que serviam de uma referência um tanto distante, mas, de qualquer forma, era uma referência. É muito importante nós termos referências. E quando nossas referências são muito baixas, nós podemos nos acomodar naquilo que obtemos, porque é tão fácil conseguir aquilo, e não busquemos crescer. Eu sei que isso há um grande grau de relatividade, porque outras pessoas podem se sentir frustradas. Mas a minha questão é apenas ilustrativa. O meu ponto mesmo é o homem diante de Deus. Diante de Deus, nós somos indignos. E esta é a constatação de Jó. Jó é um homem tão santo, um homem de uma perseverança admirável, de uma conduta exemplar, inatingível, pelo menos para mim, mas diante de Deus, ele é indigno. Quão importante, meus irmãos, é termos uma dimensão de quem é o nosso Deus. O que Jó poderia responder a Deus? Nada. Ele colocava a mão sobre a sua boca, na sua boca, para que nada falasse, no sentido de responder a Deus. A nossa teologia, que caracterizará a nossa vida, deve começar pela consciência de quem é Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, bondoso, santo, 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 justo e é com este Deus que nós nos relacionamos. E diante dele, nós somos seres indignos e insignificantes. Mas, ao mesmo tempo, nós somos objetos do seu cuidado, do seu amor e de sua provisão. Portanto, a partir da consciência da indignidade de Jó, dois sentimentos devem nos marcar. Primeiro, é o senso de Jó, indignidade mesmo, de pequenez, de insignificância diante de Deus. Deus é majestoso. Não temos o que argumentar com Deus. Não temos o que questionar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, um espírito de adoração, louvor e gratidão. porque esse Deus soberano, majestoso, é o Deus que cuida de nós, que nos acompanha, mesmo em momentos que nós nos sentimos desesperados por não termos a percepção de sua presença. Ele está conosco, como esteve com o Jó, em todo o tempo, ainda que este não percebesse. E Deus também está nos guardando, nos dirigindo, nos consolando, nos orientando, ainda que não tenhamos clareza quanto a isso. Nós somos indignos, mas o ser grandioso, majestoso, cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.